Vamos seguindo aqui, da Alcar Pro, nossos grandes parceiros, e olha só o que nós viemos fazer, hein? Aplicação de insufilme, BMW M3 Competition, esse aqui nós estamos fazendo a aplicação de insufilme em linha Platinum, G5 laterais de traseiro e 35 no para-brisa. E esse carro tem uma configuração bem exclusiva, é a única no Brasil, nesse tom de cinza nardo, com interior laranja. Aplicação de insufilme em linha Platinum, G5 laterais de traseiro e 35 no para-brisa.